Minha diretoria, errei, errei feio, começou o Campeonato Brasileiro desse ano, muita gente deve lembrar que logo no começo eu falava muito das minhas lives, acho que não cheguei a fazer um vídeo sobre isso específico, mas eu falava muito das minhas lives, que o time do Botafogo é um dos times mais bem montados para o Campeonato Brasileiro, posição por posição, que o Botafogo não tinha um elenco, mas tinha 11 bem interessantes que se encaixaram ali, daria a liga e para mim podia ser o segundo time do Rio de Janeiro no Campeonato Brasileiro, o Flamengo evidentemente ia te estuar na briga lá em cima, acho que errei né, por que eu achava isso no começo da temporada? Você olha para o time do Botafogo e fala, bom, tem o Diego Cavalieri é um bom goleiro, tem o Gatito que é um ótimo goleiro, o Marcinho lateral direito, seleção brasileira, o Vitor Luiz lateral esquerdo, Palmeiras e tal, um bom jogador, o Marcelo Benevenuto para mim um dos melhores zagueiros do Brasil hoje, aí você tem o, ainda chegou o Foster né, você tem o Cícero de volante, você contrata o Ronda, você contrata o Calu, você tem o Babi, o Pedro Raul na frente, você fala, pô, peraí, o Botafogo tem um bom time, né, o Botafogo tem um time ajeitado, e aí o Botafogo tem um treinador no começo da temporada, as coisas começam a não fluir, troca e aí o outro treinador chega e tal, e o Botafogo contrata até um treinador contundido, primeira vez que vem um treinador que tem um problema de saúde, ele chegou e não pôde trabalhar imediatamente por causa disso, o Botafogo vive uma crise financeira do cacete, evidentemente que a pandemia no Botafogo tem peso 3, né, uma coisa é você ter uma pandemia lá no Grêmio, no Flamengo, que são times organizados, até uma pandemia passa 4 meses com problema de dinheiro, sem público, sem receita, sem nada, você chega para o cara e fala, ó, eu vou cortar aqui 40% do salário de vocês e vou atrasar um mês, tá bom, é isso, no Botafogo você já é atrasado, você chega para o cara e fala, não, agora eu vou passar a atrasar 5 meses e vou cortar, entendeu, é o caos na terra, eu não sei te dizer aqui o quanto que qualquer problema financeiro tenha direta relação com o desempenho do time, isso aqui seria aliviando eu chegar aqui e afirmar, mas seguramente sempre tem, né, sempre tem alguma coisa errada quando você não tem a hierarquia de estar pagando exatamente, corretamente para os seus funcionários e nesse caso, especificamente este ano e nesse caso, eu não vou nem botar o dedo na cara e falar da diretora do Botafogo, porque todos os clubes do Brasil vendem um almoço para comprar janta e portanto todos eles ficaram devendo, tiveram problemas financeiros durante a pandemia porque, né, foram muitos meses, isso é muito atípico e tal, então eu não vou entrar no mérito de sair dando porrada aqui dizendo que o que a diretora do Botafogo foi covarde, incompetente e tal, porque todo mundo atrasou, a questão é como é que isso é conduzido, né, então o Botafogo já trocou de técnico algumas vezes, o time do Botafogo que era para dar liga, um foi para o Grêmio e o outro foi vendido, aí vem o Calu em tese para jogar na função de um dos que foi vendido do lado esquerdo, só que aí ele não tem mais a velocidade que ele tinha e tal, ele é muito bom jogador, mas ele não é mais aquele jogador e ele não encaixa do jeito que deveria encaixar, o Honda também, por mais que não jogue mal também, passa longe de ser o jogador que as pessoas imaginavam que o Botafogo estava trazendo, enfim, tem uma série de circunstâncias pequenas que desmontou por completo a ideia daquele time que o Botafogo montou no começo do ano, quando o Botafogo armou aqueles 11 e ainda botou ali um Kelvin para entrar e tal, ainda contava com os dois meninos, né, com o Luiz que foi para o Grêmio e o outro que foi vendido para fora, acho que é Luiz Henrique, esqueci o nome dele, o Botafogo perdeu a ideia de elenco que ele tinha e a ideia de 11 e aí começou a se contentar encontrar com mudanças táticas o tempo inteiro, troca o treinador, muda a ideia toda e tal e o Botafogo não consegue, simplesmente não consegue encontrar uma maneira de jogar um futebol convincente e ganhar jogos. Quando o Botafogo estava ainda com o Paulo Altuari, é bom lembrar o seguinte, o Botafogo tinha boas autuações em alguns jogos e perdia muito jogo e muito ponto no final do jogo, o Botafogo perdeu ali seguramente uns 6 ou 9 pontos só de gol no finalzinho que ele tomou, de gols absurdos que ele perdeu ou até erros de arbitragem como aconteceu semana passada, um pênalti escandaloso para o Botafogo no final do jogo que o árbitro não quis ver e o VAR menos ainda, enfim, então somando tudo isso você tem o Botafogo num cenário trágico, que é estar na zona de rebaixamento e ainda podendo olhar o que vem pela frente e o que vem pela frente é absolutamente assustador. O Botafogo não tem esse time que eu citei aqui agora, não é o time do Botafogo que está jogando mais, o Botafogo já tem uma série de ajustes nesse time, não está funcionando, não está jogando bem e perdendo, nem está jogando bem, o Botafogo vem de 8 partidas sem vencer e destas 8 partidas sem vencer, nós temos em casa Goiás, Cuiabá, Red Bull e Fortaleza. Esses 4 jogos fica um pouco difícil de você contestar o Botafogo não conseguir vencer nenhum desses 4 jogos, porque porra, pelo amor de Deus, dentro de casa o Botafogo tem que ganhar esse tipo de jogo. A derrota para o Fortaleza e para o Red Bull, as dois últimos jogos que o Botafogo perdeu, eram os 6 pontos que todo mundo tinha na conta, o clube, o técnico, os jogadores e a torcida, e agora o Botafogo vive uma situação bem dramática no Campeonato Brasileiro, em virtude, não necessariamente pelo fato dele ter, eu estou olhando aqui para conferir a tabela que está, não necessariamente pelo fato dele ser o 19º com 21 pontos, com 21 jogos, a vitória de 3 pontos tem passos largos, o Botafogo tem 20 pontos, se ele ganhar 2 jogos e ele tem 26, ele está em 13º, não é exatamente isso. O ponto é, o Botafogo já está numa situação complicada, jogando mal, e a tabela do Botafogo é terrível, porque vem aí o seguinte, o Botafogo agora pega o Atlético Mineiro fora de casa, o Flamengo, o São Paulo, o Inter, aí depois Curitiba, mas é fora de casa, Corinthians em casa, esse jogo, aí o Botafogo tem uma possibilidade aqui, aqui é a hora que vem, Corinthians em uma fase, Atlético Paranaense em casa e o Vasco, ou seja, um clássico, pode acontecer qualquer coisa, o Corinthians em uma fase, dentro de casa, e o Atlético Paranaense também dentro de casa. Esse é o momento onde o Botafogo pode talvez respirar, mas o final da tabela do Botafogo também é muito complicado, tem o jogo contra o Fluminense, que está lá em cima, e o último jogo contra o Palmeiras fora de casa provavelmente decidiram alguma coisa. Então dizer nesse momento que o Botafogo não é um fortíssimo candidato ao rebaixamento é ignorar os fatos. Infelizmente, todos os prognósticos positivos do Botafogo no começo do ano, nenhum, absolutamente nenhum, nem é o técnico, nem a forma de jogar, nem os meninos, porque o Pedro Raul também não vingou do jeito que a gente imaginava, estava muito bem, de repente parou de jogar, Calu, Ronda, enfim, nada do que a gente previu positivamente para o Botafogo aconteceu, e tudo que a gente podia imaginar negativamente aconteceu para o Botafogo. Tem eleição agora, eu não sei o quanto internamente no Botafogo a política interfere, mas seguramente interfere, porque interfere em todos os clubes, e é inegável nesse momento, que eu devo dizer nesse vídeo, que o Botafogo é um fortíssimo candidato a ser rebaixado. Então, errei, porque eu achei que o Botafogo era um time carioca que ia chegar ali em décimo, em nono, na frente do Vasco e do Fluminense. Não achava que o Fluminense ia conseguir fazer esse monte de ponto que está fazendo, embora jogue um futebol horroroso, e sabia que o Vasco ia viver um ano turbulento por política, etc, etc, mas achei que esse time do Botafogo tinha, o Botafogo tinha ajeitado um time de onze o suficiente para fazer um bom campeonato. Errei. É a vida. O mestre André sempre dizia Que nem segura a nossa bateria A de Lidão é a garota O mestre André sempre dizia Que nem segura a nossa bateria A de Lidão é a garota A de Lidão é a garota O mestre André sempre dizia Que nem segura a nossa bateria Que nem segura Que nem segura a nossa bateria Obrigado.